A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça anulou o julgamento do processo administrativo no qual a siderúrgica Gerdau foi condenada ao pagamento de multa por suposta formação de cartel. De acordo com o processo, depois de uma investigação na Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, a Gerdau, juntamente com as siderúrgicas Belgo Mineira e Barra Mansa, foi acusada de prática de cartel na comercialização de vergalhões de aço para construção civil. Em 2005, o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, condenou as três empresas a pagarem multa equivalente a 7% do faturamento bruto em 1999, ano anterior ao início da investigação. A Gerdau recorreu, mas não teve êxito nas instâncias ordinárias. No STJ, a empresa pediu a anulação do processo administrativo e da pena imposta. Alegou que o devido processo legal teria sido violado diante do indeferimento do pedido para a produção de prova pericial e a falta de exame integral e imparcial do conjunto das provas. A primeira turma deu provimento ao recurso especial. O relator, ministro Benedito Gonçalves, ressaltou que a legislação assegura a produção da prova ao acusado, no contexto de um processo do qual possam resultar sanções. O ministro observou que a necessidade da prova pericial foi sustentada e reiterada em dois momentos pela Gerdau, que inclusive juntou oportunamente um parecer técnico para justificar a produção. O colegiado decidiu ainda que o julgamento deverá ser reiniciado após a produção da prova pericial de natureza econômica requerida pela empresa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto